A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar o científico e colocá-lo a serviço da comunidade. Esses são alguns dos objetivos do trabalho interdisciplinar supervisionado do UNEC. Esta semana, quatro cursos realizaram eventos para apresentar os resultados de seu trabalho. Veja. Durante todo o semestre, estudantes dos cursos de graduação do UNEC se dedicaram à elaboração do TIS, Trabalho Interdisciplinar Supervisionado. O objetivo é associar conhecimentos das diferentes matérias vistas em sala de aula com o cotidiano. Então eu considero isso o trabalho essencial para o processo de aprendizagem, tem que ser assim, a teoria tem que se aliar à prática. O trabalho do curso de Medicina Veterinária envolveu a montagem de esqueletos de animais que ficaram expostos ao público no auditório da Unidade 1. A gente iniciou esse trabalho e de forma bastante satisfatória e unânime, os alunos abraçaram a ideia e tomaram para si esse desafio. E eu só tenho a agradecer a cada um dos alunos e a cada um dos professores, cada um dos coordenadores e pessoas que estavam à nossa volta ali, em todos os departamentos da instituição, foi um trabalho sensacional. Agradecer também aos pais dos alunos, a gente teve bastante notícia que os pais estavam também bastante envolvidos. Isso do período a gente já estava contando que tem que fazer esse trabalho, aí graças aos tutores desse animalzinho aqui a gente conseguiu o termo de doação, tudo direitinho. Ele sofreu um processo de metástase, foi a morte dele, só para explicar melhor um pouquinho. A gente teve o termo de doação que contribuiu de forma imensa para o nosso trabalho e a gente fez todos os processos como a gente escreveu nos banners e tudo mais. Foi bem trabalhoso, confesso, mas é uma contribuição enorme para a comunidade científica, educacional, famílias, escolas da região e a gente tem todo o prazer de poder estar doando isso para a região de Caratinha, que é inédito, até então não tinha esses esqueletos e é um trabalho que a gente trouxe aqui para a Caratinha. O curso de farmácia realizou o TIS em diferentes etapas, de acordo com a realidade de cada turma. A gente tem o primeiro período apresentando as diversas áreas de atuação do farmacêutico, o terceiro fez um trabalho muito interessante com a questão de uma sala sensorial para crianças, o quinto, o sétimo e o nono já vão trabalhar questões mais clínicas do dia a dia do farmacêutico, a atenção farmacêutico, a produção de sabões que a gente vê na manipulação ou na indústria em grande escala. Eu acho que isso é muito importante para a gente como farmacêutico, a gente não pode só vender um medicamento, por exemplo, ou só pensar no lucro, a gente tem que ver a pessoa como um todo também, a gente tem que levar atenção para as pessoas, porque hoje em dia acho que é o que mais precisa. As engenharias civil e ambiental e sanitária elaboraram o TIS em conjunto com o curso de direito. Os acadêmicos fizeram projetos de melhoria da infraestrutura na comunidade Rainha da Paz. Então, o que funcionou como um grande laboratório, na verdade é que eles puderam observar dentro da prática tantas questões que envolvem a questão da engenharia civil, quanto também as questões da engenharia ambiental e sanitária, uma vez que é uma área que não tem nenhuma infraestrutura urbana, e é uma carência também, seja na parte social, na parte ambiental, e é uma questão de moradia, falta de acesso a algum serviço como água, esgoto, energia elétrica, a falta de pavimentação nas ruas, as construções localizadas em locais onde há um risco de ocorrer algum deslizamento de solo e tudo mais. Pela primeira vez desenvolvendo esse tipo de trabalho, o curso de direito abordou os aspectos legais das residências da comunidade. Entendemos que há o que contribuir com essa população, que há uma série de legislações novas surgindo, como o nosso curso de direito novo surgindo, e os nossos alunos já começam a voltar o seu olhar para pensar soluções para ajudar essas comunidades que estão nesses núcleos urbanos informais, hoje são chamadas assim, mas que existe uma luz ao final do túnel que há caminhos viáveis para se buscar a regularização fundiária nesses locais, e hoje, que é o grande objetivo da legislação, do Estatuto da Cidade, da Lei da Reúbe, da própria Constituição Federal, vários instrumentos que são possíveis de ser utilizados aqui. Os meninos, apesar de estarem novos, recém-chegados nesse curso, mas já tem esse olhar apaixonado, todo estudante de direito, e a gente quer aproveitar essa paixão e a possibilidade real de contribuir de alguma forma, então o nosso olhar está voltado aqui para ajudar essa comunidade. Obrigado. Obrigado.